Nos restos que comi, lembrei-me de onde vim. Eu tinha tudo lá, na casa do meu pai. Cruz, cansado de servir, juntei minhas coisas e clamei minha porção. Do tronco galho eu cortei. Eu roubei do meu pai, no afã de ser livre me prendi. Escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. No mundo esbanjei. Anfitrião fui lei. Comprei deleites vãos. Mas no vazio me encontrei. Queria retornar, distante despertei. Se o beijo implorarei. Do servo os seus menores serei. Eu roubei do meu pai, no afã de ser livre me prendi. Estar. 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 Comprei, se o super nein. Se o beijo implorarei. Se o beijo implorarei. No afã de ser livre me prendi Escravo do meu querer Buscando prazer Com porcos eu comi Voltando avistei Morrendo me abraçou De nada se lembrou Além do seu eterno amor Falar nem me deixou Urgente em celebrar Meu filho que morreu Achado foi e agora vivo está Vejo o preço que o meu pai pagou Bem estar aqui Me deu roupas para festejar E fez aliança, graça, amor, justiça e redenção Que o banquete preparou pra mim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu voltei pro meu pai Servindo em sua casa Eu sou livre Nos restos que comi Lembrei-me de onde vim Eu tinha tudo lá Eu tinha tudo lá